Fala galera, estamos de volta pra abrir mais caixinhas e ganhar skins de CS, tentando pegar alguma insana. Na verdade, no momento eu já sei qual skin que eu quero dropar aqui, que é uma Karambit Gema Doppler, sensacional. Vamos buscar ela hoje. E lembrando, últimas horas, últimos dias pra participar do sorteio dessa Guts Gema Doppler. Tem uma galera aqui que já tá participando, o link tá na descrição. Bom, recentemente o que drop lançou esse evento aqui de caixas de futebol, e eu tentei, mas tentei, dropar as melhores skins que estão dentro dessas caixas e ainda não consegui. No caso, essas duas caixas me interessam muito, a de 615 e a de 1200, já que ambas podem dropar em skins sensacionais. A gente tem aqui M9 Doppler, Karambit Gema Doppler, e algumas outras skins belíssimas que dá pra gente dropar e ficar muito feliz, tipo uma Huntsman Doppler, uma Bowie, uma Baioneta. Bom, hoje eu vou abrir uma quantidade um pouco maior dessas caixas, em busca de um desses drops raros, uma dessas facas. E vamos começar aqui com essa caixinha de 600. É grana, é grana pra caramba, mano. 600 conto uma caixa. Vamos colocar aqui, vamos ser, vamos devagar, vamos colocar 5. É grana pra caramba, 3 mil. Mas essa batalha pode me dar 10 mil de profit. Se eu colocar aqui 3 bots pra jogar contra e ganhar, obviamente, né? Vou colocar no modo Underdog, então vamos torcer pros bots. Esse modo é tenso, mas é divertido. Você torcer pro bot dropar uma coisa cara e ficar só na sua, dropando skinzinha baratinha. Ó, pode vir a Cavulcan também nessa caixa. Comecei mal, velho. Não tão mal, não tão mal assim também. Tá valendo só 200 reais porque veio o Battles Card. E ó, vamos ver. A primeira faca que dropar vai explodir dourado na tela. A gente vai saber quem que já se deu mal. Por enquanto, nenhuma faca. Mas uma K, bem cara, dropou ali de 600 reais. E a gente tá quase vencendo outra K caríssima naquele bot ali. Tão perdendo, mano. O bot do meu lado, o bot CSR, tá levando tudo. E ele dropou uma K, meu Deus. Vamos fazer as contas. Não é que a gente já começou vencendo, cara. Essa batalha foi muito fácil. Tem alguma coisa errada. 7.500. Não tem nenhuma faca, então eu vou vender logo tudo. Mas calma também. Não vamos ficar felizes porque eu posso perder a próxima. Pode dar tudo errado. Vamos diminuir o número de caixas. Vamos diminuir o número de bot. E assim a gente aumenta a nossa chance de ganhar. E eu coloquei o modo underdog mais uma vez. Porque ainda não caiu faca. Eu quero ver um desses bots dropar uma faquinha. Agora! Não, não deu. Beleza. Ó, pô, consegui uma boa quantidade dos pontos de evento. Depois a gente tem que trocar esses pontinhos aqui lá na página de evento por skins. Essa 5-7 vale uma graninha alta. Mas olha aí essa up de 400. Tamo vencendo mais uma batalha. Aqui eu perdi. Aqui eu perdi. Aqui eu perdi. Já era. Perdi. Não tem o que fazer. Vamos só constatar a derrota. Duas seguidas. Meu amigo. Beleza, beleza. Perdi uma partezinha do lucro da primeira batalha que eu ganhei. Agora a gente já fez uma batalha mais safe. Vamos fazer uma batalha mais na escada novamente com essa caixa de 600. Eu vou botar os três bots no modo underdog. A última batalha, se eu tivesse deixado no modo clássico, eu teria vencido. Mas tudo bem. O que a gente tá tentando achar é uma faca na mão do bot. Uma faca na mão do bot e ganhar no modo underdog. Possivelmente até duas facas ou algo do tipo seria maravilhoso. Melhor do que a gente dropar só uma faca e vencer no modo clássico, por exemplo. Vamos lá. Vamos torcer pra dois bots droparem uma faca. Ó, uma M4 Print Stream lá na direita. Beleza. Os dois bots do meio e duas faquinhas vão pra cada. Vamos. Agora, opa. Nossa, eu não fiquei tão feliz porque eu vi uma cabula de esporte ali sendo dropada em mim. Mais uma faca? Nada de faca. Como é que tá a situação aqui, galera? O bot do Thiago Vesky do meu lado tá vencendo. Ah, se ele dropa que ela vai, se a batalha é nossa, cara. Nossa, perdi muita grana agora. 10 mil dava pra ter ganhado. Ganhamos uma batalha, perdemos duas. Agora eu vou melhorar aqui as caixas. Vamos colocar a caixa mais cara. Vão ser quatro caixas de 600 e uma caixa de 1.200. Meu Deus, essa batalha ficou muito cara, velho. Bora, galera. Comecei mal. Mais ou menos. Uma caixa de 770 reais. Boa. Uma Vulcan ali no meio de 1.300 pila. Agora sim ficou mais interessante. O meu bot lá na direita tem que dropar alguma coisa pra gente ficar na liderança. Dropa uma faca, vai. Dropa uma faca, botzinho. Só isso que eu te peço. Nada. Ah, beleza. Essa 5-7 que ele dropou, deixou eu na liderança. Caixa de 1.200. Faca cai luva. Ganhamos mesmo dropando uma faca, meu. Que isso, velho. Veio uma navadinha. Ah, boa, boa. Beleza, beleza. Mano, 10 mil de uma vez. Essa batalha foi muito boa. Acho que não tem nenhum skin particular que eu quero ficar pra mim. Vamos vender todas. Só não veio ainda o que eu queria, que é a faca. Mas, ó, tamo com um lucro muito bom. Eu não quero arriscar muito o meu lucro. O que eu faço? Vou diminuir a quantidade de caixas agora. Vou botar uma caixa de 1.200. Vou confiar no meu taco, deixando no modo clássico. E vou ganhar de dois bots. A ideia aqui é eu dropar uma faca melhor do que essa navadinha que eu acabei de dropar. E os dois bots não droparem nada de bom. Tá valendo. Uma caixa só, meu. Uma caixa só é loucura. Tem que dropar uma faca, velho. Senão perdeu. Vamos lá. 3, 2, 1. Luva, luva e faca, mano. Nossa. Ficou parelho, velho. Ficou parelho. Bom, eu tive uma ideia um pouco contra o que eu queria fazer. Mas vamos lá. O lucro que eu tive até agora, eu vou arriscar no upgrade. Tentando pegar uma daquela carambola que podia dropar na caixa. Carambit Gema Doppler. Deixa eu encontrar ela aqui. Olha lá. Carambit Gema Doppler, velho. 12 mil, mano. Ou a gente vai numa carambit Gema Doppler aqui e depois tenta dar um upgrade pra carambit Gema Doppler. É uma ideia. É uma ideia, galera. Ó, vamos ver. Deixa eu colocar todas as tranqueiras que eu tenho. Mais essa navadinha Doppler. Ou não. Tudo que é Doppler deixa. Tudo que é Doppler... A gente usa essa Tiger Tooth aqui e essa Lory. Quanto de chance eu tenho? 55%. Cara, na moral, não tem como perder isso aqui. Tá na tela. 3, 2, 1. Upgrade pra carambit Doppler. Tá valendo, meu amigo. 8.700. Ah, não é possível, cara. Não é possível, cara. Eu tenho duas facas aqui ainda que eu quero me livrar delas. Mas agora eu vou tentar a gama. Eu vou tentar a carambit Gema. Será? A chance é baixa, a chance é baixa. Carambit Doppler, a gente fica mais safe. Tá na tela. Vamos acertar esse upgrade. 61%. Tá dentro, meu amigo. Tá dentro, meu amigo. Devia ter colocado a carambit Gema Doppler que eu ganhava ela. Vacilei, vacilei. Devia ter colocado a carambit Gema Doppler. Porque parou aqui no começo. Qualquer skin... Se você colocasse uma Dragon Lore, eu ia ganhar, velho. Eu não tô satisfeito ainda hoje. Eu quero ganhar mais uma batalha. Abrindo só a caixa mais cara. Três vezes ela. Isso aqui vai dar 3.850 reais, velho. Meu Deus do céu. Eu vou colocar no modo Underdog. Eu não tô me sentindo com a sorte o suficiente pra dropar item bom. Eu acho que eu vou dropar item barato. Meu bot, Luguin, sempre dropa coisa cara. Ele tá ali no meio. Ele vai dropar uma faca. Ó, dropei uma Vulcan toda cansada. Meu bot dropou uma luva mais ou menos. Tudo bem, tudo bem. Tamo bem. Nossa, outra luva. Eu só tô dropando luva, mano. O bot da direita tem que dropar uma coisa boa agora. Vai, bot. Isso, bot! Não, meu bot ganhou. Não, o bot da direita continuou vencendo. Meio dropando uma faca, cara. Não é possível. Eu jurava, eu jurava que eu ia ganhar essa batalha. Eu não sei o que aconteceu. Vou fazer uma batalha de 5 mil. Cara, pelas minhas contas, essa batalha pode pagar 20 mil reais pro vencedor. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos confiar nessas caixinhas. Até agora elas me deram sorte. Eu só não posso dropar uma faca muito cara aqui. E eu ganho, mano. Ó, pode vir até a Alp Desert Hydra nessa caixa. Duas M4 que valem uma nota. Dropei uma Alpzinha carinha até. Vamos lá, velho. Vamos lá. Eu tô tenso porque essa batalha aqui vai valer muito no final. Depois das duas caixas caras ali, meu amigo. Ó, uma Vulcan de 1.300 no meio. Tamo vencendo. Só não posso estragar na caixinha mais cara. Não posso estragar. Tá bom. Uma luva, mas não vale tanto. Duas acavucas de uma vez. Tá dando mais de 10 mil essa batalha. Última caixa. Linha final. Me ferrei. 2.300 essa Alga que rabara. Me ferrei. 12 mil, velho. Galera, às vezes a gente tem que só se contentar de ver ter parado no upgrade da Karambit. Deixa eu fazer um x1 aqui, mano. Deixa eu fazer um x1 que pode mudar o rumo desse vídeo de hoje. Se eu dropar uma faca muito cara. Vai lá. Uma caixa só. Uma faca. Ah, caraca, velho. Caraca, velho. Minha sorte hoje tá ruim. Cara, não é sempre, não é sempre que a gente consegue vencer. Eu vou tentar pegar essa Shadow Dagger aqui com 6% de chance pra ver se eu fico feliz. Se eu ganho. Perdi. Meu amigo, agora eu não sei o que fazer. Ó, não é todo vídeo realmente que dá pra ganhar da casa. Às vezes a gente perde. Mas eu tô com uma boa coleção de facas Dopplers aqui. E algumas são destinadas a sorteio pra vocês. Então, continuem acompanhando os vídeos que eu posto. Abrindo caixa aqui no Keydrop. Que daí você pode participar desses sorteios maravilhosos. E eu tô com uma vontade de tacar todas essas facas aqui no upgrade. Mas eu vou me segurar, vou me segurar. E vou fazer isso no próximo vídeo. A gente quase que empatou. Ganhei uma batalha muito boa. Ganhei outra batalha interessante. Ganhei um upgradezinho. Mas essas últimas batalhas eu perdi feio. E às vezes tem que saber parar antes de zerar, mano. É um bom lema. Saber parar antes de zerar. Eu acumulei uma grande quantidade de pontos aqui já no evento. E eu posso trocar tudo que eu tenho de uma vez por uma skin. Vamos ver quanto vai custar, velho. Vamos lá. Troquei por skin. E? Vamos lá. 580 reais. Beleza, me ajuda, me ajuda. Última batalha pra me despedir aqui de vocês, velho. Última, última batalha. Eu prometo que essa é a última. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, a gente volta no próximo vídeo. Tentando recuperar as batalhas que a gente perdeu. Vamos lá. Caixa de 1.200 reais. Uma caixa só. Meu Deus do céu. Putz, grila. Se eu estivesse no modo clássico, eu tinha ganhado esses 12 mil. Galera, no próximo vídeo a gente volta. E a gente vai tentar pegar as melhores skins como sempre. Tamo junto. Bom final de semana pra vocês. Até a próxima. Falou.